É que você descobre, com o passar do tempo, que você ter os pelos nos lugares certos é uma dádiva. Porque pelo muda tudo de lugar. Você vai ver. É mesmo. Mas eles mudam de lugar, eles vêm pro queixo, os de baixo vêm pro queixo. É uma mistura. Às vezes o da sobrancelha vai pra orelha. Eles fazem, eles ficam revoltados. E eles vão pra onde eles bem entendem. E assim por diante. E outras coisas que acontecem. Que no fim das contas, você tem que se gostar muito, se cuidar muito. E ter um espelho de lente de aumento também. Você falou de pelo que vai de baixo pra cima, de cima pra baixo. Me lembrou uma coisa. Você consegue ficar sem s*****? Ah, consigo. Consegue? Consigo, claro. Quanto tempo você já ficou sem s*****? Já fiquei anos sem s*****. Quantos anos assim? Ah, já fiquei uns três anos. Três anos? É. Consegui? Ah, sim. Eu acho que isso é isso. Eu acho assim. É... Tudo na vida, quando você não tem... E não tem por opção. Porque também é tal negócio, né? Pra comer qualquer coisa, às vezes eu prefiro não comer nada. Fica só no cafezinho, né amiga? Ah, gente. Lógico. E tem que ter afinidade. De cabeça, principalmente. Porque gente burra é muito broxante. E é muito chato, né? É muito broxante. Gente burra é insuportável. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Aí você tem que desenhar, tem que explicar. E isso brocha. É verdade. Mas eu acho que se aparecer uma pessoa que me interessa, que eu tenho atração, que eu tenho... Mas é lógico que eu vou... Não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum.